Muito bem, estamos no ar com mais um Radar ao vivo aqui pela TVE, pelo site tve.com.br e hoje estamos ao vivo também pelo Facebook, no facebook.com.br se você ainda não passou na nossa página, passa por lá e dá aquela curtida. Quem fará um som acústico por aqui hoje, vai bater um papo comigo, é o músico Hélio Flanders, que está em Porto Alegre para as duas noites no Café Fon Fon, trazendo músicas Seu Trabalho Solo, algumas músicas da Vanguard também, e a nossa trilha musical de hoje, a nossa banda que vem lá de Passo Fundo, é a banda Los Marias. Bora de som, galera! Certo dia na cidade em que eu nasci Eu percebi que tinha algo fora do normal Incomodado com algumas coisas inúteis demais pra se viver Eu não sabia ao certo o que fazer Eu andei por aí procurando uma estrada Um caminho qualquer que me leve a nada Eu vou negar solitário, mendigando uma carona Apontando pro norte que me leva a lugar nenhum Eu caminhei sozinho, sem telefonema Pedindo se estou bem ou se tenho algum problema Eu andei por aí procurando uma estrada Eu andei por aí procurando uma estrada Eu e queria que tinha algo pra se ver Eu andei por aí procurando uma estrada Eu andei por aí procurando uma estrada Eu andei por aí procurando uma estrada Pedindo se estou bem ou se tenho algum problema Não sei se vou voltar pra casa nesse dia de tantos graus Onde o suor escorre pelo meu rosto Não sei se vou voltar pra casa nesse dia de tantos graus Onde o suor escorre pelo meu rosto La, 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 la... La, la... Lá-rá, lá-rá, lá-rá-rá Lá-rá, lá-rá Tá aí, muito bom, esse é o Folk Rock do Los Marias Galera, sejam bem-vindos ao Radar Valeu, valeu, a galera vai ficar com a gente fazendo a nossa trilha sonora Até o final do programa, junto com esse cara aqui Que a gente tá recebendo hoje com o maior prazer Hélio Flanders, da banda Vanguage Tudo bom, Hélio? E aí, César, tudo bem? Olá, Rio Grande, TVE, Radar Prazer estar aqui, obrigado Legal, a galera já conhece o Hélio pelo trabalho dele com a Vanguard E agora, nesse final de semana, o Hélio tá trazendo em duas noites no Café Fon Fon Músicas Seu Trabalho Solo Que tão dentro do teu primeiro disco Uma Temporada Fora de Mim Mas também, agora, músicas da Vanguard Tu vai trazer com certeza Mas agora trazendo um show novo com um repertório um pouco diferente do primeiro disco, né, Hélio? Pois é, César, esse disco quando eu lancei até toquei aqui em Porto Alegre Mas era um show bem conceitual, com tango, eram umas coisas mais cabeçudas, diria assim, melancólico Esse é um show que traz canções desse disco, mas ele é mais plural, assim, tem canções do Vanguard, do disco novo, do primeiro álbum do Vanguard Seria um apanhado da minha carreira como compositor, assim, então, tem parcerias com Thiago Petit Tem coisas que eu fiz lá com 17 anos e coisas que eu fiz semana passada, sabe? Então, contextualizando o que eu venho cantando até hoje A tua conexão com o Rio Grande do Sul tá um pouco relacionada, eu acho, com a gravação do teu primeiro disco Foi o Arthur Tifaria que produziu ele, né? Como é que tu conheceu o Arthur, cara? Cara, o Arthur e a Cida Moreira, duas pessoas muito importantes pra mim como influência Eles fizeram um projeto Pixinguinha em 2007 Arthur Tifaria e seu conjunto e a Cida Moreira E aí me ligaram e falaram, ó, os caras tão tocando sua música, o semáforo E aí eu nem conhecia eles pessoalmente E aí a gente se conheceu depois disso, uma admiração brutal, assim, e ficamos amigos de imediato Então eu já vim várias vezes, fiquei na casa do Arthur Tenho grandes amigos aqui também, Jingle Bells, Frank George Me sinto muito em casa aqui porque a música daqui é importante também, assim, na minha formação Tu falaste da Jingle Bells, a Jingle Bells vai fazer parte do show no sábado E no domingo o Ian Ramil vai fazer um som contigo lá O que vocês estão preparando com a Jingle Bells e com o Ian? Vão tocar músicas da Jingle, músicas da Vanguard, o que vocês vão fazer? O ensaio vai ser hoje à noite ainda Nem sabe, depois do churrasco ainda Durante o churrasco Durante o churrasco, tá certo Na verdade vai ser provavelmente uma do Vanguard, uma da Jingle com o Ian Uma do meu solo e uma do disco novo dele, que é incrível também Enfim, dois artistas muito diferentes entre si Mas que os dois, parece que cada um pega uma ponta do iceberg, assim, sabe? Do que eu venho fazendo e me sinto bem à vontade com os dois Grandes amigos A Vanguard lançou um disco agora em maio também Vocês seguem fazendo shows, como é que tá a caminhada com a Vanguard? Pô, tá demais, a gente tá rodando no Brasil A gente fez aqui no Opinião em junho, foi incrível, assim, lotado Foi a coisa mais linda do mundo, assim, o público Até queria mandar um beijo pro público de Porto Alegre Que nos recebe sempre muito bem Agora vamos fazer Rio, São Paulo, Fortaleza Tamo viajando aí o Brasil com esse disco Beijo Estranho é o nome dele Enfim, um grande beijo pra todos Quantos discos a Vanguard já tem até agora? Esse é o quarto Esse é o quarto disco já, né? E dois DVDs ao vivo Dois DVDs ao vivo Bom, quem quiser conferir algumas da Vanguard Outras do Hélio só E tem coisa nova, né? Tem coisa que tu não apresentou ainda, porque é um show, né? Tu pretende fazer desse show um disco? Ou vai ficar por aí mesmo só em show? Eu acho que esse show, ele é um trabalho, assim, em processo ainda Eu tô descobrindo, testando coisas Certamente, muita coisa do meu próprio próximo disco solo E do próximo do Vanguard Vão nascer um pouco dessas noites intimistas E o Café Fonfon, onde eu vou tocar sábado e domingo É um local próprio pra isso Piano, violão, todo mundo sentadinho Na penumbra, tomando aquele vinhozinho Tomando uma coisinha, é isso aí Bom, esse é o Hélio Flanders É um prazer te receber aqui, Hélio, que bom que tu conseguiu vir aqui fazer um som pra gente ao vivo Bom show lá no Café Fonfon Duas noites, né? Duas noites Sábado e domingo, tá, pessoal? E agora a gente vai poder conferir, então, uma O que que tu vai tocar agora, Hélio? Vou tocar uma canção chamada Forasteiro É um single que eu lancei É uma canção minha com o Thiago Petit Que tá no primeiro álbum dele E agora eu fiz a minha versão Foi gravado pela Cida Moreira também Motivo de grande orgulho pra mim E entrou no Velho Chico Estava na novela Velho Chico também Tocou bastante lá Enfim, é uma canção de busca Busca, busca, busca Tá certo, estamos buscando Todos nós estamos buscando Agora Hélio Flanders tocando ao vivo pra gente aqui no Radar Obrigado, Sassá Obrigado, Radar Valeu É primavera Curam tristezas Tudo muda Demais Por aqui Forasteiro Tua distância Se eu sentisse Poderia mudar Mas não vou Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Só me diga E eu prometo Esse rio descansará Você frio Perto da noite Longe de mim E eu mal sei onde estou Cruzei vilas Me perdi Além das ruas Nossa história Nossa história Não mudou Por onde é que andarás? 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 Pois também Late em mim Há muito tempo A vontade de fugir Tanto eu tenho pra dizer Se eu só pudesse Se eu só pudesse Te olhar Se tens em mim O teu revólver Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Por onde é que andarás Por onde é que andarás E eu prometo Esse rio Você vive escondido Atrás das tuas paredes Em roupas que a sociedade Julga ser indecente Vive todo atrapalhado Com tua vida fútil Seu telefone toca a série de horas da manhã E você tem que levantar E você tem que trabalhar Para a sociedade não te julgar Pelo modo de encarar a vida feliz Que distante de dor Sem qualquer medo ou pavor De viver feliz Que porcaria de sociedade É essa onde vivemos Porcaria de sociedade Que somos nós quem fazemos Tira a tua máscara E mostra o teu rosto E não digas que tens desgosto Por que tu vives assim Em um mundo assim Eu não sei E não perguntes a mim Eu sei você é sim Um louco igual a mim Eu sei você é sim Um louco igual a mim Eu sei você é sim Eu sei você é sim Um louco Um louco igual a mim É até uma comédia Falarmos de livre-arbítrio Em um país onde não temos nem a liberdade De parar pra pensar Em um país onde deveríamos ter líderes do poder Mas na realidade temos ladrões Que porcaria de sociedade É essa onde vivemos Porcaria de sociedade Que somos nós quem fazemos Tira a tua máscara E mostra o teu rosto E não digas que tens desgosto Por que tu vives assim Em um mundo assim Eu não sei E não perguntes a mim Eu sei você é sim Um louco igual a mim Eu sei você é sim Um louco igual a mim Eu sei você é sim Um louco Um louco igual a mim 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 Muito bom, essa é a banda Los Marias que veio lá de Passo Fundo para fazer a nossa trilha sonora aqui do Radar de hoje. Galera, tudo certo? Tudo ok. Tudo ok. Tudo bem. Vocês seguem residindo lá em Passo Fundo? Por enquanto sim, até a saída do nosso primeiro disco, que está em processo de gravação. E após isso vamos tentar dominar o mundo, né? É uma parte dele, pelo menos. Pelo menos, a parte que compete a você, tá certo. É isso aí, a gente aqui ajuda as pessoas a conquistarem o mundo. É isso aí. Galera, vocês gravaram o primeiro single com a produção do Chico Frandaloso, do General Bonnie Morris. Qual é a relação de vocês com ele? Amizade? Amizade. Na verdade... Só amizade. Na verdade, ele foi o nosso primeiro baterista. Ah, legal. Enquanto o Eliezer não existia no nosso mundo, ele era o nosso baterista. O nosso mundo que é novo, o Eliezer, né? Ele tem a metade da idade do Chico. Na verdade, ele é o mais velho da banda, o Eliezer. Ah, é o Vini. Ah, é o Vini. Eu esqueci do Vini. É o Vini. Que sacanagem, hein? E vocês já fizeram um outro single também com a produção do Maurício Chase. Qual a relação com o Maurício Chase? Namoro? É, namoro ou amizade. Cara, o Maurício, ele sempre foi uma referência pra nós, assim como o Chico. Mas o Maurício, ele é lá que passou todos os irmãos Chase, a família Chase é uma, assim, músicos excelentes, né? E sempre foi uma referência. Então a gente trocou uma ideia, começou a se aproximar e dali a pouco, vamos fazer ou não vamos fazer? E daí ele topou essa loucura e gravamos Um Louco Igual a Mim, que foi a canção que a gente acabou de tocar. Que são lançamentos do selo 180, né? Do Garras. Do Garras. Vai sair pelo selo 180 o disco completo? Exatamente. Então gravando onde? Estamos gravando boa parte em Passo Fundo, toda a parte instrumental em Passo Fundo, no Sonora. E daí após gravar todas as faixas instrumentais, a gente vem pra Porto Alegre e grava lá no Frué as vozes. Ah, do Marcelo Frué. Claro. Grande parceiro da gente, é quem faz as nossas trilhas aqui, a nossa trilha de abertura é do Marcelo Frué. Então tamo em casa. Tamo tudo em casa, sempre, sempre, sempre. Galera, e os shows de vocês, vocês tem uma agenda aqui, eu quero passar a agenda, bota na tela aí o Cris. Cris, lasca aí, Grand Palazzo, lá em Passo Fundo, na Ubra, em Carazinho, dia 10. E tem uma aqui, antes do dia 21, tem uma aula que vocês vão participar. Uma aula que a gente vai participar, muito importante, até aconselhamos a todos irem nessa aula porque é uma coisa incrível. É incrível mesmo. É a aula que vai acontecer no dia 13 de outubro, aqui em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, com o Mr. Paul MacArthur. Esse aí, não dá pra perder, né? Essa não dá pra perder. E depois, aí é tudo extasiado aqui naquele clima, festival multicultural Guaporroque em Guaporé. É isso? E depois segue o barco, né? Segue o baile. Legal. Vamos fazer o seguinte, coloca na tela aí também a página da rapaziada, Los Marias Rock. É isso, né? Los Marias Rock. Los Marias Rock. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela viagem, né? Porque é longa pra chegar até aqui, né? É um prazer. A gente fica agradecido. Muito generoso da parte de vocês. Legal, legal mesmo. A galera vai fazer mais um som pra gente e eu me despeço de vocês aqui, desejando um ótimo final de semana pra todo mundo. A gente tá de volta na segunda-feira com mais um Radar Ao Vivo aqui pela TVE. E agora vocês ficam com o som do Los Marias. Tchau. Eu disse pra ela, queria viajar, realizar meus sonhos, ir pra qualquer lugar. E eu cansei de tudo que eu sei. E eu cansei de tudo que eu sei. E eu cansei de tudo que eu sei. E eu cansei de tudo que eu sei 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 Eu disse pra ela que iria viajar, realizar meus sonhos, ir pra qualquer lugar. Eu cansei de tudo que eu sei, eu cansei de tudo que eu sei. Eu sei que eu sei. Eu disse pra ela que iria viajar, realizar meus sonhos...